Eu sou estudante do segundo período do curso de Licenciatura em História aqui do Séris. Eu sou bolsista de pesquisa orientada pela professora Ayrã, que também é do Departamento de História, lecionando História Antiga. E a gente visa pesquisar as apropriações da Antiguidade Clássica nos cordéis brasileiros de 1900 a 1940. Eu decidi fazer História porque eu sempre tive muito apreço pela disciplina e sempre achei que ser professor era uma das coisas mais significativas que a gente podia fazer pelo país. E é através da História que eu quero contribuir para a educação de todo mundo. Então eu decidi vir fazer História aqui no Séris, especificamente em 2017, quando eu vim para uma amostra de profissões que foi justamente a professora Ayrã, que é minha orientadora, que apresentou o curso para mim. Então vejam que funciona de verdade. E está sendo muito bom porque o curso abre muitas portas para você e ele lhe coloca no mundo de uma forma a enxergar, de forma crítica, como é você estar aqui e entender o processo de formação e construção da sociedade e das coisas que a gente tem no mundo. Eu entrei no curso de História em 2016 e atualmente estou no oitavo período para terminar o curso. Eu entrei no curso por influência do professor meu, que eu tive no ensino médio, no curso de História, que me inspirou muito, era um grande exemplo de vida para mim e acabou me incentivando a entrar em História. Em 2016 mesmo eu entrei na Bolsa de Iniciação Científica, sob orientação do professor Adam Macedo, e junto com ele desenvolvi algumas pesquisas sobre História dos Sertões, focando no Seridói e também na minha cidade, Arrindo Piranhas. Como eu estou presa em terminar o curso, eu pretendo seguir nas pesquisas, buscando pós-graduação e buscando melhorar a minha formação. E o curso História me ajudou muito, tanto nos meus conhecimentos, até como na minha própria formação pessoal. Eu sou aluna do curso de História do Bacharel, estou no oitavo período e eu sou uma das integrantes do Laboratório de História e Práticas e Pesquisa. Como o próprio nome já diz, o LHCP serve como um espaço de pesquisa para os novos pesquisadores que ingressam em bolsas de pesquisa na universidade. O laboratório é composto por três grupos principais de pesquisa, que é o História, Cultura e Poder, o Corpo, Práticas e Discursos e o História dos Sertões. E é nesses três grupos que se dividem alguns bolsistas que desenvolvem pesquisas nessas áreas e que contribuem com esse campo da universidade. No laboratório nós também desenvolvemos atividades como o Seminário Interno, onde todos nós contribuímos uns com os outros em questões de pesquisa. Apresentamos as nossas pesquisas e como andam ao grupo de professores e também bolsistas e nós acabamos nos ajudando nessa questão de novas perguntas, novas respostas em nossas pesquisas. Olá, eu me chamo Gerson e eu sou atualmente bolsista do Programa de Residência Pedagógica e anteriormente já fui bolsista do Fribito também. E além disso, desenvolveu um projeto de monitoria vinculado à História Medieval e um projeto de pesquisa na área de Objetos de Aprendizagem em História. O LENHEP é um espaço, um laboratório, ele se chama Laboratório de Ensino em História e Educação Patrimonial, onde os alunos podem desenvolver métodos e metodologias para melhorar suas aulas de História. É um laboratório que fortalece o campo da licenciatura. Sobre a contribuição que o laboratório tem a oferecer àqueles alunos que estão ingressando no curso, é por ele ser um espaço onde nós podemos pesquisar, aperfeiçoar nossas aulas e, consequentemente, melhorar nossa prática docente. Então, o laboratório dispõe de um acervo enorme de livros didáticos, onde nós podemos pesquisar para fazer nossas aulas, para usar como instrumento para melhorar nossas aulas. O LENHEP é Caio Montes, atualmente eu sou professor de pesquisa aqui na Iniciação de Ensino em História do Laboratório de Ensino em História e a gente tem que falar um pouco do que é o laboratório hoje. Hoje no laboratório a gente desenvolve trabalhos tanto na área de pesquisa, então, como de artologia pré-história, artologia histórica. Então, a gente, a partir do laboratório, a gente está desenvolvendo hoje uma grande pesquisa, uma iniciação científica na artologia que voltaram para a área de seridócrita. Então, o laboratório hoje é formado por dois professores que coordenam o laboratório, que é o professor Abraham Sanders e o professor Fábio Márcio. E a gente hoje desenvolveu pesquisas e ações científicas de extensão que vão plantar a pesquisa artórica em si, como a gente já falou, como na área de ensino de extensão. O trabalho que a gente faz, depois que vai trabalhando por coletos materiais, é basicamente a análise e a catalogação desses materiais, apesar de uma edição que a gente tem a foto, para que eles sejam pesquisados e eles tenham acervo e que podem ser usados para pesquisa. É muito interessante o trabalho que a gente faz aqui porque, tipo, a gente não tem muita noção de que o seridócio seja tão rico em materiais de agricultado como ele realmente é. E daí a importância de um laboratório de um curso. Então, se a gente fala em importância do laboratório, a gente também tem que citar a importância que ele vem para os nossos ingressantes, que é o pessoal que está igreja na universidade, e tem que olhar muito pelo contrato da história, a materialidade. E uma das principais áreas que faz essa materialidade é a arqueologia. Então, quando a gente está falando dos nossos ingressantes, é muito interessante para eles fazerem esse novo olhar também para a materialidade como algo que importa, algo que fala, algo que tem uma representatividade que deve ser estudada. E tanto a história que faz isso, como a própria arqueologia também faz isso. Então, é muito interessante que eles vêm e tenham contato com o laboratório, porque eu acho que isso também é uma apresentação com o laboratório. Matheus Barbosa Santos. Eu sou licente do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, centro de ensino superior do seridócio, campos de Caicó. Estou no oitavo período. Eu estou ligado a uma bolsa de extensão, que é o diálogo entre as pessoas da universidade e a sociedade. E eu atuo num laboratório de documentação histórica, o Labordoc. O Labordoc tem como objetivo salvaguardar a documentação relativa ao seridócio, que vai desde a primeira metade do século XVIII até o século XXI, cuidar dessa documentação, disponibilizar ela para o público. E é aqui onde alunos e professores e a comunidade externa vêm realizar suas consultas e realizar suas pesquisas. Sejam as que vão para o livro didático, como também pesquisas genealógicas de interesse de ascendência e descendência familiar. Para quem está ingressando no curso de História, o Laboratório de Documentação Histórica é um espaço de gestação de profissionais que têm afinco pela pesquisa, pelo ensino e que vai poder oportunizar várias outras oportunidades dentro do curso. Então, meu nome é Ícaro e eu sou bolsista da Cordeoteca da UFRN, poeta de Jalma Mota. E aí, o que é a Cordeoteca? Como o próprio nome já diz, ela é uma biblioteca de cordel. Então, ela é um espaço que foi criado para a pesquisa de cordel, a pesquisa de temas sobre o cordel, sobre a história do cordel, o que está relacionado a essa literatura. Ela também é um espaço, além de espaço de pesquisa, um espaço de estudo. E aí, o que é que o laboratório realiza? A gente recebe doações de folhetos de pessoas, no geral, de instituições, e esses folhetos passam para uma catalogação. E, recentemente, estão sendo digitalizados também, para futuramente ser disposto a um site, uma plataforma digital. Por quê? Porque o objetivo dele é para facilitar mais ainda a pessoa que está pesquisando ter acesso a esses folhetos. que não necessariamente vir para cá. Então, os folhetos passam para uma catalogação para tornar mais fácil de pesquisar, e agora, por essa digitalização. E aí, o que é que o laboratório tem a oferecer aos alunos que estão ingressando agora no curso? Bom, além de ser um espaço para utilizar esses cordéis, para trabalhos acadêmicos, por exemplo, Ou então, para ser um espaço para pesquisar materiais alternativos que possam ser utilizados para projetos futuros, ele também é um espaço de estudo. É um espaço em que você pode vir para estudar, um espaço para ser ocupado. E aí, quem estiver entrando no curso agora, está convidado a conhecer esse novo espaço do curso de Estrela. Eu sou o Zalem Ká, aluno do mestrado História dos Sertões, na linha de pesquisa Historiografia e Representações dos Sertões. É um programa que é novo e também tem algumas peculiaridades. O programa é composto majoritariamente por professores do Departamento de História aqui do Sérgio, da UFRN, mas ele é pioneiro, no qual sentido? De discutir a temática de História dos Sertões. Primeiro mestrado que a gente conhece, que tem como área de concentração os sertões. E aí a gente pensa os sertões no plural. O programa é justificado por a gente entender que o Seridó, Potiguar, é um espaço sertanejo, mas também não se limita a pensar os sertões do Nordeste e nem os sertões brasileiros, nesse caso. A gente está pensando e realizando um campo teórico e metodológico dentro da história que possa pensar os sertões para além de espacialidades brasileiras, né? Porque tem outras experiências no mundo que são muito parecidas e que podem ser discutidas a partir de um aparato conceitual e metodológico que a gente pensa a partir da nossa realidade, né? Porque são experiências que são construídas sempre nessa alteridade, né? A partir de, muitas vezes, a partir de elementos pejorativos, né? Minha experiência no programa tem sido positiva justamente para pensar outros olhares para o sertão, né? Ou então para os sertões no plural. Qual o sentido, né? As pesquisas desenvolvidas até agora ainda estão pensando um sertão, se assim a gente pode dizer, né? Muito voltado para uma temática que já vem sendo construída e dialogada ao longo do percurso da historiografia brasileira, né? Mas daqui a pouco a gente vai ampliar os olhares dos sertões, né? E convida também para que outras pessoas possam pensar sertões para além de um espaço ou de uma realidade designada nordestina, de um espaço nordestino brasileiro, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti